E a gente vai dar um recadinho também para uma parceira nossa que a gente ama, que é a Contrast Print, que é uma gráfica rápida que fica lá no centro do Rio, aqui ali perto do Saara, e que tem vários produtos maravilhosos, né Ari? E que, olha só, inclusive esses quadros aqui foram lá feitos na Contrast Print, pega aquele outro da Ivanete para a gente mostrar, lindão, entendeu? Então se você quiser fazer aquela sua impressão maravilhosa de quadro, fazer caneca, fazer... Essa daqui é a Ivanete Silva, feita pela Joane. Ivanete, estou com saudade de você. Beijo, Ivanete! Olha só, ela já ganhou esse quadro que a Contrast Print mandou para a gente, então lá vocês vão encontrar... Marcelo, sabe quando a geladeira está toda estourada, está com a pintura feita e tudo mais? A Contrast Print faz envelopamento. Olha só como fica legal. Esse móvel, esse aqui é aquele? Isso, justamente. Chocada, né? Tô passada. É um adeusivo. Acabou o capitalismo. Isso, é a renovação. Cara, é sério, que incrível, eu amo isso. É, isso é super ecológico e tal, porque você, né? Um móvel que você, ah, não quero mais, vou jogar, você pode transformar, né? Tem outros exemplos, Iago? Olha só, esses lames, né? Que a gente, para decorar a nossa casa e tudo mais, então, é esse o nosso recado. Vocês podem entrar em contato pelo Instagram também. E tem o site, né? Contrastprintcenter.com.br Olha só, as impressões são de altíssima qualidade, então a gente já aprovou e a gente está indicando para vocês, tá bom? Obrigadão, então é isso aí, Contrast Print.